Nós viemos às ruas, sabe? Se você pudesse mudar alguma coisa no seu corpo, o que mudaria? Você toparia fazer uma cirurgia plástica ou não? Não, eu sou lindo desse jeito. Já tenho minha beleza natural, porque eu vou mudar alguma coisa. Eu sou lindo desse jeito. Nasci louro, olhos azul, branco. Eu sou lindo desse jeito. Ai, pai, para! Sou lindo desse jeito, é que não precisa mudar nada. Você tem medo de fazer algum tipo de cirurgia plástica? Eu sou lindo desse jeito. Plástica eu tenho, mas cirurgia eu não tenho não. Porque eu não preciso modificar nada do meu corpo. Eu sou lindo desse jeito.